No episódio de hoje Eu avancei a internet e eu tô aqui num lugar maravilhoso que eu construí no último episódio, só que eu não tinha feito esse interior aqui Com essa lareira no meio, eu botei as bandeiras ali Eu me instalei basicamente aqui, né? Tem meus baús, os questing tables e tal E eu transferi o nosso portal do Nether que tava ali, ó Já virou o Creeper ali, tem que tomar cuidado Pra cá, ó Então aqui eu fiz uma descidinha, tem uma parte subterrânea aqui Nosso boneco de neve pra pegar um pouco de neve E nosso portal do Nether Daí aqui eu fiz uma passagem semi-secreta Pra descer pra cá Onde a gente fica perto do mar E daí a gente pode ir ali no nosso barco Dar uma olhada na visão daqui de baixo, né? E olha que lindo que já tá ficando aqui Visto do nosso barco, templo Com a cabeça de dragão ali Mas é o seguinte, no último episódio a gente fez esse templo aqui E eu tô provisoriamente, por enquanto, só me instalando aqui, né? Com todas as minhas coisas Só que a gente precisa fazer uma área de carga própria Pra eu deixar minhas crafting tables Meus baús todos E a gente já tem o nosso templo Então a gente tem que trabalhar nessa área de carga Que eu tô pensando em fazer aqui, ó Como aqui é mais baixo Eu quero fazer tipo Um deck virado pra cá Com guindaste Que vai trazer coisas lá de baixo Daí pra cá Vai ter tipo uma casa de um andar Com todas as crafting tables E os baús E ali assim Eu tô pensando em fazer uma torre Porque daí tipo A gente olhando daqui A gente vai ter uma casa de um andar Daí uma torre E daí o templo lá no fundo Vai ficar tipo uma escadinha assim De construções Time-lapse Como eu ia dizendo então Eu tirei o shaders Porque eu tava diminuindo o FPS Mas Agora dá pra entender um pouco melhor Do que eu tava falando Aqui tá a nossa oficina Que vai ter crafting tables Baús Eu quero fazer uma lareira desse lado aqui Daí ela vai ter portas Pra lá Pra esse lado de cá Onde vai ter o nosso guindaste E tem o deck aqui Lá pra baixo Daí Aqui Ali tá a posição da nossa torre E aí eu pensei em fazer Essa passarela aqui Pra gente acessar esse lado mais alto Até o outro Sem precisar passar ele por baixo E aí Pra acessar aquela parte ali de baixo Eu quero fazer uma escada Aqui assim Daí desse lado aqui Também vai ter uma escada Que vai subir pra parte ali Do nosso templo Do nosso templo Do nosso templo Então Depois da timelapse Eu ainda tive que detalhar um monte Aqui do meu lado Já dá pra ver o templo ali Mas o que é importante É o que eu construí Do lado do templo ali Ali já dá pra ver um pouquinho Vamos ver? Ah beleza Deixa eu até botar um shaders aqui Pra dar mais um Mais um grau Três Dois Um Nossa com essa luz Do pôr do sol Vamos chegar ali mais perto Deixa eu dormir Pra ficar mais claro Pra dar pra ver melhor Beleza Beleza Seguinte Basicamente aqui Falta a gente construir alguma coisa Aí O que eu pensei é Nas quatro pontas Eu quero E o que eu estou querendo É fazer nas quatro pontas Umas construções altas Só que no meio Eu quero construções mais baixas Por isso que aqui Tem tipo uma descidinha Que ainda não está pronta Daí daqui pra cá Já está pronto Então tem uma passarela Aqui Que vai em direção Ao nosso tempo Eu fiz os acessos Dela por fora Tipo Aqui tem uma porta Que dá só Pra esse andar Daí A gente sobe aqui Por fora E tem uma porta Que dá só Nesse andar Só que casualmente Esse aqui é o último Então Tem acesso aqui Ao segundo andar E aí Aqui tem essa sacada Que dá pra olhar Pra parte de lá Aqui no templo Eu fiz esse caminho Certinho aqui Que não tinha nada Ficava ruim A gente ficar subindo Aquela escadinha E daqui a gente consegue Ter uma visão Mais de cima Que é a ideia Eu acho do templo É ficar Tipo No ponto mais alto Por mais que a nossa torre Seja bem alta Ela ainda Bate na metade Do templo Aqui pra cá Já tem a espera Pro caminho Que a gente vai continuar Pra lá Olha o nosso Urso polar ali Eu andei matando Uns Uns pillagers Então eu tô com Mal presságio Dois aqui Era pra eu tá Com mal presságio Três Só que Numa das gang Os próprios Caras mataram O chefe O pillager Chefe Aí eu não fiquei Com Com mal presságio Três Só com dois Mas eu matei Três gang Descendo aqui Tem a nossa área útil Com os baús E tal Que eu falei Que eu ia fazer Tá tudo aqui Já tirei tudo lá De dentro do templo Aqui a gente tem Esse guindaste Com cara de dragão Ali E aqui do ladinho A gente consegue Ter acesso A terceira área Daquela torre Ali Ó Tem aquela porta Ali ó E daí a gente também Consegue ter visão Pra essa parte de trás Aqui da Da nossa fortaleza E aqui tem O primeiro andar Daquela torre Não tem nada Por enquanto Ó Vou falar a moral Pra vocês Eu queria fazer Exatamente isso aqui Era exatamente Isso que eu tinha Em mente E quando eu fui Construindo Eu tipo Eu fiquei com medo Porque Eu não planejei Direito isso aqui Isso aqui Eu fui construindo Tipo Essa casa aqui Eu tinha dado Uma planejada Mas Essa aqui eu não tinha O guindaste eu não tinha Eu fui fazendo na hora E eu até Eu improvisei pra caramba Aqui nessa casa Porque tipo Eu só tinha A parte principal Ali da torre Tipo A estrutura de pedregulho E daí Aquela parte de cima Daí Essa parte aqui Eu adicionei Porque eu achei Que faltava alguma coisa Aqui Inclusive Com esse deck Ele tinha que terminar Em algum lugar E daí Daí Eu pensei em fazer Tipo Essa Essa extensão Da torre pra cá E essa sacada Que eu fiz Porque tipo Tinha uma parede De pedregulho enorme Aqui Que eu tinha que Fazer alguma coisa Senão ia ficar vazio Acabou que na verdade Ficou melhor Do que Eu imaginava Que poderia ficar Eu gostei muito E nessa área Vai ser basicamente assim A gente vai Avançando aos poucos Primeiro a gente começou Com o templo Depois a gente fez Aquela parte ali Falta Todo aquele lado Ali pra gente completar A nossa fortaleza viking Ainda tem essa parte De baixo ali Que eu quero fazer Os barcos Então a nossa jornada Continua no próximo episódio Eu me despeço por aqui Falou Eu me despeço por aqui Eu me despeço por aqui Eu me despeço por aqui